Para os gaúchos, o cavalo é precioso, pois além de fazer parte das tradições, integra a vida e o cotidiano de diversão e de trabalho. E quando o governo baixa um decreto que impõe regras, limita o ir e vir dos cavalos e multa, gera reação e protesto como este. Entidades tradicionalistas, proprietários de animais, trabalhadores, desportistas de rodeios, homens e mulheres de todas as idades abandonaram suas atividades de rotina e se mobilizaram. Hoje nós temos junto com nós mais 12 cidades fazendo manifestações, porque essa revogação do decreto do governador, ele é temporário e ele não resolveu nada ainda. Mas a gente quer estar junto nessa comissão e a gente quer dizer também que eles foram sensíveis no último dia para não haver a manifestação. Foi ontem de tarde que isso foi resolvido. Então a gente precisou reafirmar os nossos princípios e as coisas que nós estávamos querendo. O principal ponto de contestação é que o decreto estadual prevê a liberação da guia de trânsito animal somente mediante exame de anemia equina, válido só por 60 dias e com multa de R$ 1.374,00 para o proprietário e R$ 41,00 por animal flagrado sem o documento. Além da multa alta, os gaúchos acham exagerado o monitoramento da anemia a cada dois meses. Se é de saúde pública, é de responsabilidade do Estado preservar a saúde dos nossos animais. É de nossa responsabilidade sim saber o que temos, sem dúvida nenhuma. Mas tirar de 60 em 60 dias um atestado de anemia para podermos transitar com os nossos animais até no nosso trabalho, isso é um absurdo. Ontem o governo anunciou a suspensão da cobrança de multas até 31 de dezembro, exceto em deslocamentos interestaduais e para participações em leilões. Até lá, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agronegócio verifica o nível de incidência de anemia equina no Estado e estuda a ampliação do prazo de validade dos exames. No próximo dia 28, o tema ainda será alvo de audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. No próximo dia 28, o tema ainda será alvo de audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.